Salve Maria Santíssima, é com grande prazer que eu tenho o François, ele que ornamenta a igreja e toda a fé de Nossa Senhora das vitórias do Santo Rosário. François, eu queria saber de você, qual o sentimento de ornamentar a igreja e todo esse altar em honra à Nossa Senhora? Boa noite, a Pascão da nossa Catedral de Ocesana do Penedo. Eu me sinto muito honrado em fazer parte desta paróquia, desta diocese e desta igreja mãe. Para mim é um grande prazer em compartilhar um dom que Nosso Senhor me deu e um dom que a Virgem Santíssima me deu também. Então assim, para mim, entrar nesta Catedral e ornar este altar é contemplar o céu, é contemplar Maria. Ela que é realmente, não tem explicação de falar de Nossa Senhora. A gente pode ornar Nossa Senhora com todas as flores possíveis, mas Nossa Senhora sempre merece o melhor e Nossa Senhora já é a flor maior de todos esses arranjos que estão aqui feitos nesta igreja mãe. François, por qual razão você que ornamenta o altar e a igreja há mais de 10 anos, por qual razão você faz isso? Por qual motivo? Costumo dizer que eu devo muito à Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, para mim, é um exemplo de mulher, de mãe. E assim, tudo o que eu faço não é em troca do que Nossa Senhora me dá, e sim uma forma de eu agradecer. Eu acho que o que eu faço para Nossa Senhora é muito pouco para o que ela me dá todos os dias, nas horas que eu mais preciso, nos momentos mais difíceis, eu recorro à Nossa Senhora. E assim, é uma forma de gratidão, é um serviço de gratidão a toda a igreja, né? Esta é a igreja mãe e a Nossa Senhora do Rosário. François, eu agradeço pelas suas respostas. Ficamos por aqui com mais uma entrevista. Que Nossa Senhora do Rosário rogue sempre por nós.